Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita daquelas maravilhosas para o café da manhã, para o lanche da tarde, ultra nutritiva, só 3 ingredientes baratas, ótima para você se alimentar, fica bem nutrido, dá muita saciedade, você vai adorar com certeza. E, além de tudo, ela é muito fácil de fazer, é rapidinho, a família inteira vai adorar. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, barata, saudável, você vai amar o canal, porque aqui tem receita assim, nova, todos os dias, você não vai querer perder, dá um pulo também lá no Instagram e me segue lá, é o mesmo nome, nutricionante de Patrícia Leite, com outras dicas e novidades também todos os dias para você. Vamos começar essa nossa receita, você vai ver como ela é muito, muito fácil, gente, tem aqui o liquidificador, vou bater tudo no liquidificador aqui para começar, o primeiro ingrediente que eu vou botar é o ovo, e eu estava falando que ela é boa para o café da manhã, não é? Muitas pesquisas já conseguem comprovar que quando a gente consome ovos de manhã, a gente consegue ter mais saciedade, chega até o almoço sem aquela fome de leão, consegue segurar melhor a alimentação saudável, sem derrapar aí com lanchinhos não saudáveis no meio da manhã. É uma forma diferente de a gente usar o ovo. Tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre ovo, o que acontece com o ovo todo dia, colesterol, vou deixar isso tudo aqui embaixo para você, está bom? Lembrando também que os ingredientes, quantidades e informação nutricional vão ficar aqui embaixo ainda nessa mesma descrição. Outro ingrediente que eu vou colocar então é a maçã, você está vendo que eu mantive a casca, porque na casca da maçã é onde a gente vai ter a pectina, que é a fibra solúvel dela, que também vai dar saciedade, melhora o trânsito intestinal, ajuda a diminuir o colesterol, tudo de bom. Vou acrescentar aqui também os flocos de aveia. Eles vão trazer para nossa receita mais proteína, mais fibra, beta-glucana, que ajuda a diminuir o colesterol. Então, se você quer controlar o seu colesterol de alguma forma, também é uma ótima adição para você. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre os benefícios da aveia, o melhor tipo de farinha para você usar aí no dia a dia. Vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição. Esses 2 ingredientes que eu vou botar agora aqui são opcionais, mas... Se você não estiver em casa, você pode parar por aqui, mas eu gosto de botar porque ele traz um tempero. E tempero não é só salgado, a gente tempera comida doce também. Então, eu vou botar aqui a essência de baunilha sem açúcar e vou colocar canela, que além de tudo, vai melhorar a sensibilização à insulina, favorece o emagrecimento. Tem até um vídeo aqui no canal falando como emagrecer com canela e eu vou deixar ele aqui embaixo para você também na descrição. Aí, agora, olha, a gente vai bater aqui... Ih, tinha feito uma bagunça aqui. Vamos bater isso aqui primeiro. Olha, já batemos aqui então. Vou pegar o fogão para a gente finalizar na frigideira super rapidinho. Espera aí que eu já volto. Olha, peguei tudo. Então, já coloquei minha frigideira aqui e vou untar um pouquinho, ela com um pouquinho de óleo de coco, só para não grudar, não é? Porque eu sempre gosto de fazer isso, mesmo sendo antiaderente. E aí, agora a gente vai colocar um pouco dessa nossa massa aqui. Deixa eu espalhar, porque eu quero que ela fique fininha. E aí, vou botar mais um pouquinho desse outro lado aqui. Lembrando para vocês também que a gente pode fazer ela aqui, só essa panquequinha, e finalizar, mas também pode falar depois de recheios, de coberturas... Depois eu vou trazer mais dicas para vocês sobre isso também. Deixa eu botar mais um pouquinho aqui. E eu espalhar com a colher, mas acho que é melhor virar assim mesmo. Vê aí na sua casa o que que você acha que funciona melhor. Vou esperar ela cozinhar, vou virar e a gente já volta aqui. Olha, gente, já está cozida. A gente vê aqui por cima, olha, que ela já está opaca. E aí você vai soltando aos pouquinhos. Eu já soltei antes aqui, mas é só ir levantando assim, olha, que aí não tem erro. Vou colocá-la aqui. Lembra do fogo ficar bem baixo, para ela não queimar. E lembra de untar a sua frigideira, mesmo que ela seja antiaderente, que nem a minha, para ela não grudar, está bom? Então, mais uma vez eu vou fazer aqui outra, para a gente ter duas, não é? E aí a gente, de novo, faz assim para cobrir. Pronto, já fiz ela aqui, vou esperar ela cozinhar aqui. Se você quiser agilizar, você também pode tampar, está bom? Mas é porque aqui, não estou com pressa, vou esperar ela aos pouquinhos aqui e daqui a pouco a gente finaliza. Espera aí. Olha, está terminando de cozinhar a minha segunda. Eu já dei uma organizadinha aqui, botei um pratinho aqui, porque eu vou te mostrar que você pode comer ela assim, ou você pode enrolar ela para ficar mais bonitinha. Se você quiser enrolar, você espera ela esfriar, está? Porque como tem aveia na massa, se você enrolar ela muito quente, ela vai quebrar. Então, essa aqui minha já está fria, olha. Vou enrolar ela para vocês verem aqui, que é muito fácil, olha. Não quebra e fica numa consistência bem legal. Vou colocar ela aqui nesse outro pratinho mais bonitinho, para depois a gente botar a nossa cobertura. Essa outra minha aqui, deixa eu ver... Eu acho que mais um minutinho e ela já fica pronta. Vou só esperar mais um pouquinho. Depois eu já vou... Você já viu, não é? Como é que fica essa questão de enrolar? Já vou voltar com ela enrolada aqui, pronta para botar cobertura, partir, mostrar para você a textura. Então, espera aí. Gente, o cheirinho está maravilhoso! Você tem várias opções de como servir. Você pode rechear com um pouquinho de cottage com baunilho, não precisa nem botar adoçante, fica uma delícia, ou ricota, não é? Porque normalmente eles não têm sal, então dá para você usar ele mais para o doce, botando a essência de baunilha. Dá para botar banana, dá para botar morango, dá para botar com iogurte, qualquer fruta, salada de fruta. Eu optei aqui agora por botar o mel. Vem comigo aqui para você ver por cima, eu vou partir um pedacinho. Vou experimentar, não é? Porque eu não resisto. Vamos colocar, então, um pouquinho de mel aqui nas nossas panquecas. Não precisa ser nenhum exagero também, porque ele vai puxar um docinho e aí a quantidade fica a seu critério mesmo. Gente, vou partir um pedacinho aqui para vocês verem como ela fica macia. Eu não vou resistir, vou provar, porque eu amo essa receitinha de panqueca. Faz aí na sua casa, que você vai amar muitão, com certeza. Hum... Então, aproveita e me conta qual vai ser o seu recheio. Compartilhe com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. Lembra que essa receita aqui não tem leite, não tem glúten, não tem lactose. Então, se você conhece alguém que é alérgico também, essa pessoa vai te agradecer. Compartilhe essa receita. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Dá uma curtida no vídeo, está? Que isso me ajuda muito. Até a próxima. Tchau, tchau. Vou comer, não é, gente? Porque não dá para resistir. Hum...